Fala pessoal, beleza? Pessoal, antes da gente estar indo para o vídeo, quero trazer uma super dica para vocês e a dica de hoje é o TV Express, pessoal. O TV Express é uma plataforma de filmes, séries, TV a cabo, super completa, beleza? E o TV Express, pessoal, ele funciona em celular, TV Box, Fire Stick, Vibox, Smart TV Android, todo dispositivo Android que você tiver nessa casa, ele vai funcionar, beleza? E pessoal, o que quiser adquirir o TV Express, eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Ele é um plano super barato, pessoal, que vai atender você assim como me atende 100%. E além disso, pessoal, eles te dão um teste de 7 dias grátis do TV Express. Você pode acessar tudo o que você quiser e se você gostar, você vai lá e contrata que vale muito a pena, beleza? Os desenvolvedores da plataforma, eles são super atenciosos, dá todo suporte, os vendedores, a equipe deles é maravilhosa. Eles têm uma incrível grade de canais, pessoal, super completa. Além deles fazerem sorteios mensalmente, onde eles podem te dar chaves de meses, chaves de semanas, para você estar usando aí sem ter que gastar ou sem ter que pagar mensalidade, beleza? Ao contratar o serviço deles, pessoal, você não tem risco de ter fidelidade, tá? Você usa quanto tempo quiser, sai quanto quiser. E isso que é o mais legal deles. Você, ah, vou viajar, não vou ter como assistir. Então você vai lá, cancela e quando você voltar e viaja, você contrata novamente, que é uma plataforma incrível e super barata, beleza? Lembrando, o link vai estar na descrição e também fixado no primeiro comentário. Contrata esse plano aí que você não vai se arrepender. Então, vamos para o vídeo. Fala, meus manos, de boa? Rapaziada, é o seguinte. No vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí o Optimizer 10.9, beleza? Muitos de vocês já conhecem essa ferramenta e sabem o quanto ela é boa. E assim como eu, fica só esperando atualizações e atualizações para o programa ficar melhor, para ele rodar mais suave, para ele ser compatível com mais e mais versões de Windows. Então, já que saiu a 10.9, eu acabei trazendo aqui para vocês, tá? E para quem não conhece a ferramenta, ele é o melhor otimizador que existe para estar aumentando o desempenho do computador de vocês, tanto para jogos quanto para trabalho. É o melhor, é excelente mesmo. É o melhor, como diz o Cristiano Ronaldo, né? Então, rapaziada, para você estar baixando ele, vai estar fixado no primeiro comentário aí. E você baixa ele, retorna aqui para o vídeo que eu vou ensinar vocês a como está instalando e fazendo algumas configurações que eu sempre utilizo, beleza? Baixou? É só clicar com o lado direito em cima, dar um extrair aqui. Coloca a senha que vai estar lá no site. Essa senha aqui, é só você dar um ok. Colocou a senha, dá um ok. E ele vai extrair e vai gerar uma pasta, tá, rapaziada? Abriu a pasta, aqui dentro vai estar o instalador, tá? Ele não vai estar com o instalador original, tá? Porque o instalador original, rapaziada, ele acaba sendo reconhecido como vírus pelo Windows Defender. Então, eu acabei modificando o instalador dele, colocando outro que não dê essa impressão ao navegador. Esse aqui é o instalador MSI, tá? Não é o instalador EXE. Então, você vai dar um duplo clique no instalador. Ele vai abrir essa interface aqui, branca. É só você marcar, eu concordo que está lá. Dá um instalar. Marca sim. Aguarda ele fazer a instalação. Se abrir o navegador, é só você minimizar aqui. Se é minimizado por enquanto. Aguarda ele terminar. Vemos que ele já foi equipado de trabalho, tá o atalho dele. Então, agora é só aguarda ele terminar aqui. Pronto, é só apertar aqui em fim. Apertou em fim, você pode estar abrindo aí o Optimize 10.9. Dá um duplo clique nele. E marca sim, ele está abrindo. Aqui escolhe o idioma, português, no meu caso. Não sei o que vocês querem utilizar. Aguarda ele estar abrindo, ó. Está inicializando o aplicativo aí. Beleza, rapaziada. Ele abriu. A interface que apareceu para mim é essa aqui, tá? Lembrando que ele tem uma interface diferente para cada sistema. Se você está no 8, ele não vai aparecer o Windows 10 aqui, é claramente, tá rapaziada? Então, você teste aí. Ele vai mostrar, ele é bem responsivo em relação a isso. Tem compatibilidade com vários e vários sistemas. Então, teste no seu. Pode ser que funcione perfeitamente para você e apareça em todas as funções também. Beleza? Então, pessoal, aqui de cara a gente tem algumas opções, tá? Como habilitar ajuste de desempenho. Desativar limitações de internet. Que vem habilitado por padrão no Windows a 80%. Aqui é desabilitar o Windows Defender, Smart Screen. Tem muitas opções bacanas. Está aqui o Windows 10 também. Habilitar temas totalmente escuros. Está desabilitando algumas funções. Desabilitar também a verificação TPM 2.0. Para quem quer atualizar para o Windows 11. Marca o caixinha aqui, aplica e reinicia. Que você vai conseguir estar atualizando, tá? Appes aqui, ó. São aplicativos nativos do sistema. Que você pode estar excluindo alguns aqui, tá? Não está todos. Mas aqui você consegue estar removendo já alguns. Então, você vai marcar tudo. E apertar em desinstalar, tá, rapaziada? Isso aqui eu não vou fazer agora. Porque é para um outro vídeo. Tem um programa que é só para isso. Para fazer o Debloat cheio do sistema inteiro. Então, aqui é o aplicativo inicialização. Você pode remover tudo que você não quer. Que inicie com o sistema, tá? Pode remover daqui. Só marcou aqui. O que você não quer que inicie. E dá um remover, tá? Marca aqui a caixinha. Remover. Sim. Agora esse programa não vai mais inicializar com o sistema. Fazendo com que a inicialização no seu PC fique lenta. Beleza? Aqui é aplicativos, ó. Você pode instalar programas diretamente de uma nuvem aqui. Então, ó. Isso aqui é bem bacana também, tá? É só você marcar o que você quer aqui. Tipo, Netflame Work 4, por exemplo. Vou selecionar aqui. Se é para 64 ou 32 bits. Vou marcar instalar depois de baixar. E vou dar um baixar agora. Assim que ele baixar, ele já vai instalar no seu computador, tá? Então, vamos voltar para a primeira opção aqui. As opções que eu normalmente marco, pessoal, são aqui. Habilitar ajuste de desempenho, tá? Inclusive, eu uso alguma dessas funções nas ISO Lite aqui do canal. Então, ó. As que eu normalmente utilizo no meu PC pessoal de uso pessoal. Habilitar ajuste de desempenho. Desativar limitação de internet. Desabilitar o Windows Defender. Se você não usa ele, tá? Eu não recomendo ele também. Ele tem muito bug. Tudo que você quer abrir, ele não deixa. Então, eu não uso ele, não acho interessante. Você pode usar um Caspersky, uma WebBits da vida, que é muito melhor. Smart Screen, para não ficar aquela mensagem de Ah, tem certeza que quebra esse programa, o programa é perigoso, isso, aquilo. Recuperação do sistema. Se você não usa e não fica acessando um monte de coisa que quebra o seu sistema, você pode desabilitar a recuperação aqui, tá? Telemetria também. Telemetria. Print Screen. Só se você não for usar, tá? No caso, eu uso uma ferramenta de testeiro. Ou da loja, para estar fazendo o captor de tela. Isso aqui é o Print Screen padrão. Então, você não desabilita aqui. Senão, você não vai conseguir bater Print. Serviço de fax, não utilizo. Você pode desabilitar o seu também. Feito aqui, pessoal. A gente vai fazer por etapa, tá? Feito aqui, você vai dar um aplicar e reiniciar. Iniciou novamente, você volta para a segunda aba, que seria o Windows 10 aqui, tá? Por essa parte aqui também, ó. Você desativa anúncios. Desativa aqui o OneDrive, para desinstalar o OneDrive. Desabilitar My People, que são aqueles bonequinhos que ficam no canto de pessoas aqui. Verificação também. Você vê tudo que você não vai quiser. Você não vai quiser. Tudo que você não quiser, você marca aqui para sair, tá? Pessoal, lembrando também que ele fala o que é cada coisa. Se você colocar o mouse em cima, ele fala ali, ó. O serviço de telemetria, rastreio, registro, dados de uso enviado para... Cadê? Para análise da Microsoft, tá? Então, se você não quer que nada seja enviado de volta à Microsoft, desmarque a telemetria. Aumento de privacidade. Desabilitar assistente Cortana. Tudo que você for fazendo aqui, cada etapa que você fizer, rapaziada, você tem que aplicar e reiniciar o computador, tá? Só estou mostrando para você aqui, para mim não ficar reiniciando o computador toda hora, tá? Então, você vai fazer cada etapa e vai reiniciar você mesmo aí. Appes aqui, você remove tudo. Tem coisa que vai pedir reinicialização e tem coisa que não. Então, você só reinicia no que pedir, tá? E no final aqui, você tem como limpar o cache aí do seu sistema. É só clicar em limpar aqui e ele vai começar a limpar tudo o cache aí, beleza? A ferramenta é essa, rapaziada. Espero que vocês gostem. Guardem ela. É uma ótima ferramenta e dá para usar muito, muito, muito em muitos computadores, tá? E é isso, rapaziada. Um forte abraço a todos vocês. Falou!